Bom dia galera, estou tirando a máscara aqui porque eu queria mandar um recado para vocês. Nesse tempo de pandemia, que a gente está tendo esse isolamento forçado, mas necessário, tenho visto os meus amigos postarem, eu também postar, que temos tido saudades, saudades de nos reunirmos, saudades de estar juntos. E eu confesso para vocês que para mim não é muito fácil, porque eu sou um cara de festa, sou um cara de muita brincadeira. Mas eu parei na frente do espelho, eu me olhei assim e quis me dar um conselho. A gente sempre dá conselho a outras pessoas, mas uma vez eu escutei de uma amiga minha, que às vezes nós devemos dizer o que eu diria para alguém que está vivendo a mesma coisa que eu. E eu comecei a encontrar felicidade dentro de mim, alegria de momentos que eu vivi, do momento que eu estou vivendo também, poder dar graças a Deus que ninguém da minha família ou dos meus amigos próximos estão infectados ou foram infectados por essa doença maldita. E ao mesmo tempo eu me lembrei de uma canção que sempre me alegrou muito, muito. Muitos de vocês talvez não vão conhecer essa música, porque trata-se de um cantor cristão chamado Fred Rodrigues, uma música em castelhano, mas eu quero deixá-la com vocês aqui, porque essa música ela agradece. Ele diz o seguinte Has mirado a minha vida e disse, vem a mim, tu mano extendiste, me atraíste com tu amor, Senhor, tu me ouviste, me llenaste de tu paz, quando tu me miraste, tu forças correram por mim, Deus, há em ti a vida e a razão para seguir, com tudo o que sou, quero hoje dizer-te a ti, Graças, graças, graças te dou, eu quero agradecerte, por tu amor e poder, E com isso eu finalizo dizendo, vamos agradecer pelo amor que nós já recebemos e que temos recebido, Talvez por mensagens ou por ligação, mas temos recebido amor, amo vocês, fiquem com Deus.